O Ministério da Juventude e Desporto, Arte e Cultura prevê orçamento ao módulo americano Rio-Nen para o Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste, onde participa ao zógo olímpico Paris e na Rio-Nrua. O Ministério da Juventude e Desporto e Arte e Cultura prevê orçamento ao módulo americano ter sido que participa ao zógo olímpico nacional com a baã de do Paz e na Rio-Nrua e na Rio-Nrua, que realizou o zólo de CNAF e na Laisne. O zógo olímpico foi qualificado para o zógo olímpico, mas o zógo olímpico foi o zógo olímpico. O zógo olímpico foi o zógo olímpico, mas o zógo olímpico foi o zógo olímpico. O zógo olímpico foi o zógo olímpico e o zógo de Campania. Com o treinador da J wayna o rádio em casa, como nenhum fostum escol anos foi. A gente vai aprender a lutar, aprende, 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 aprende. A gente vai ser esprezionado para ser atletas. A gente vai participar de eventos, a gente vai ser qualificado. A gente vai ser qualificado. A gente vai ser atletas, por exemplo, para o Paralympico. A gente vai ser atletas, além de atletas, atletas tem pendamping. Pendamping, depois autoridades ou estruturas do comitê Paralympico, nós vamos participar, nós vamos participar. Não é o comitê Olimpícico, o comitê Olimpícico é atletas, nós vamos ao nome do comitê do presidente, vice-presidente, secretário nacional. Nós vamos participar e nós vamos participar do comitê Olimpícico. e nós vamos participar. Nós vamos participar de todos os governos, e nós vamos participar do comitê Olimpícico, e nós vamos participar do comitê Olimpícico em julho. A abertura dos Jogos Olímpicos é 26 de julho de 2024. Nós vamos participar do comitê Paralympico, mas aprovamos a orçamento para o comitê Olimpícico. Depois, nós vamos participar do comitê Olimpícico, e nós vamos participar da França, nós precisamos de bilhetes. Agora não, nós vamos participar do bilhete, nós vamos participar do comitê Olimpícico, então nós vamos participar do comitê Olimpícico. e depois do comitê Paralympico, nós vamos participar do comitê Olimpícico, mas parece que 50 ou 60 mil, e nós vamos participar do comitê Olimpícico, e nós vamos participar do comitê Olimpícico, viajarmos, aviões, pode ser o nosso. Eu sou renselho que a atleta seleção para atletismo Timor-Leste, Teófilo Freitas, declara Jogo Paris de Nanê, minha parte se compete e a distância metro Atos-Rat, ou metro, Rio Unida, Atos-Lima. Você é uma preparação, vai distância 400 metros, não 1500 metros também. Você é nesse sistema, 800 metros lá, então a ilha distância é 400 metros, não 1500 metros. Você é uma preparação individualmente, quando você está em 400 metros, você é suficiente também. O tempo não é livre em Tarulio, e a velocidade é suficiente para você, para que você tenha um diretor, para que você mantenha essa ilha, já está na pele. Em 1500, você é um corpo, e você atingiu essa ilha, em São Paulo? Em 500 metros, e o tempo vai na pele? Eu vou se dar pra vocês. É o tempo que você tem que garantir. Eu preciso garantir que eu vou ter um processo. Para que você tenha time não melhor, eu preciso garantir. Eu preciso garantir isso. O que é isso aí? Pessoalmente, o atleta é esforçado, conforme a capacidade da União.